É mesmo? Nesse vídeo, a curva dos infectados pelo coronavírus ainda não ameaçava a capacidade do sistema de saúde. E um infectado poderia contaminar até duas outras pessoas suscetíveis. No período que se seguiu, o coronavírus foi para as comunidades, perdeu-se tempo precioso e os hospitais lotaram. Agora estamos aqui. E um infectado pode contaminar mais seis indivíduos suscetíveis. E vocês querem afrouxar o isolamento social? Quer saber o que eu acho?